E aí pessoal, aqui é o Slash trazendo mais um vídeo pra vocês aqui. Aqui hoje eu vou ensinar um tutorialzinho básico, isso aqui eu fiz só por besteira mesmo. É só pra mostrar uma coisa que algumas pessoas que não sabem, que é como tirar pinch do seu Minecraft. Mas só do jogo, não da tela inteira, pra não precisar recortar depois. Uma coisa que eu vou mostrar aqui é rapidinho, é só um vídeo, mínimo, acho que máximo 2 minutos. Então eu vou mostrar aqui rapidinho pra não durar muito. Aqui o que você vai precisar fazer é dar um F2. Apertar F2 apareceu ali na tela. Save the screenshot. Aí é a data. E é o horário do PC, né? Depende do seu horário que tá certo. Aí, como você vai querer? Aí você vai tirar assim e vai tirar do seu bonequinho do Minecraft. Ó lá. Tá bom. Aí, muita gente, aí tudo, maioria das pessoas sabem disso. Mas não sabem onde ficam salvas e pra, tipo, mandar como meiatura do seu, pro seu vídeo no YouTube, seu vídeo. Muitas pessoas não sabem disso. Então eu vou mostrar hoje como faz isso, como, onde fica salva as coisas. Agora vamos voltar lá com o meu desktop. Opa, opa, opa. Bom, pessoal, voltei. Trazendo aqui o meu desktop. Aqui tá aqui o slash. Aqui é o meu bonequinho. Onde eu tava jogando no server nessa hora aqui. Ainda tá aqui, ó. As coisas aqui que eu nem apaguei. Eu só fiz agora, só pra mostrar pra vocês. Aqui é o que eu gosto de fazer com as minhas screenshots ou pinch. Como todo mundo chama. Primeira coisa que você vai precisar é muito fácil. Você vem aqui, digita na barra de pesquisa do Windows 7 ou do Vista. Aqui é a porcentagem app data. Ah, mas peraí. Isso aí não é pra colocar textura, essas coisas. Não. É lá onde fica screenshots. Sempre esteve lá, mas você nunca percebeu. Aqui você vai lá na pasta .minecraft. Vai estar aqui, tá escrito app data pra quem nunca usou. Eu acho difícil, né? Aqui vai estar aqui, ó. Screenshots, meu. Screenshots. Já era. Não sei se é assim de se pronunciar. Mas tá aqui todos os screenshots que você já tirou. O que você vai tirar. Não, mentira. Você não prevê o futuro. Aqui, tá aqui, ó. Eu vou usar até aqui, ó. Diário de fundo de trabalho. Você vai lá. Define. Já era, meu. Tá aqui, ó. Você vai poder usar isso aqui pra você fazer o que você quiser. Você pode usar ele como personagem do seu Facebook. De jeito que você quiser, meu. Isso aqui vai ficar do jeito que você quiser. Você tira na onde você quiser. E vai ficar assim. Aí você aproveita esse negócio. Valeu, pessoal. Isso aqui foi um tutorial rapidinho mesmo. Eu acho que não tem ficado rapidinho. Eu não sei ficar sem falar muito tempo. Mas, valeu, pessoal, por ter assistido. Se gostaram, clique em gostei. Se gostaram bastante, favoritem. E vê se meu diálogo tá bom. Se vocês gostaram do que eu falo. Se vocês gostam do meu vídeo. Vejam meus vídeos de games. Porque o meu canal se não é esse tutorial. É claro, eu só fiz um tutorial até agora. Mas tá bom. Então, eu tenho um vídeo de microvolts. Acho que vai ter dois de Minecraft. Não sei se eu vou postar hoje ainda. Mas esse vídeo vai ao ar. Junto com o de... Como posso dizer? De desculpas. Que eu tô pedindo desculpas. Por não ter postado vídeos. Que agora eu vou postar bastante vídeos. Que eu já fiz. Acho que são os três. Que tá aqui, ó. Aqui no meu novo remake. Valeu. Obrigado por ter assistido. Valeu. E tchau. Agora eu tenho que me lembrar de falar tchau. Depois eu vou apertar o final.